Tenho ido da bela cidade situada no reino de Deus A murada de Jaspi nos enche e juncada com áureos troféus Bem no meio da praça eis um rio da vida e vigor eterna Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal Tem o hino dos belos palácios Que Jesus foi no céu preparar Onde os santos fiéis para sempre Muito felizes irão a vida Nem tristeza, nem dor, nem feliz Veremos no lar paternal Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal 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 Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal Eu tenho ouvido das vestes brilhantes Das coroas que os crentes terão Quando o Pai os chamar proclamando Recebei o eternal galardão Tenho lido que os santos na glória Têm gozo e prazer perenal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao gozar Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Venho lido da história bendita De Jesus, o fiel Redentor Que por nós padeceu no Calvário E recebe o mais vil pecador Tenho lido do sangue vertido E a todos redimido o mal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal 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 Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal 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 Asped hermanos da glória celeste Jamais se contou ao mortal Obrigado.